Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo divulgou nesta segunda-feira o calendário de saques do fundo PIS-PASEP. E agora, homens e mulheres com mais de 60 anos também podem sacar o benefício. Para que todos tenham acesso ao dinheiro, o governo disponibilizou mais de 23 bilhões de reais. A medida vale para quem trabalhou algum período entre 1971 e 1988. O calendário de saques ficou assim. A partir de hoje, mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos já podem retirar o benefício. No dia 22 de janeiro, pessoas com idade a partir de 60 anos e que possuem conta na Caixa ou Banco do Brasil terão o dinheiro depositado por meio de crédito automático. No dia 24, começa o pagamento nas agências para esses idosos que não têm conta nesses bancos. Para os aposentados, pessoas com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos, não há data definida. Este grupo pode sacar o dinheiro a qualquer momento. A novidade para este ano é a mudança na idade mínima. O governo decidiu ampliar o leque de beneficiários. Agora, homens e mulheres com 60 anos ou mais podem sacar o recurso. Antes, a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A mudança foi feita por meio de medida provisória. Com isso, o Ministério do Planejamento espera 4 milhões e 500 mil trabalhadores a mais dos 12 milhões já estimados. Mas nem todos sabem que tem direito ao benefício. Como esses recursos foram sendo montados, levantados, para aquele público que trabalhava entre 71 e 1988, muitas pessoas não lembram que tinham esses recursos aplicados. Então, com isso, a gente está pedindo auxílio para aquelas pessoas mais novas, filhos, netos desse público com idade mais avançada, para que auxilie, verifique na agência do Banco do Brasil, na agência da Caixa Econômica, seu pai ou seu avô tenham o direito. E assim pode contribuir para que essas pessoas saquem o recurso que pertence a elas. O senhor Frank Freitas, de 66 anos, ficou sabendo que tem dinheiro para sacar no PIS. Ele já sabe o que vai fazer. Ah, sim, sem dúvida. Pagar as dívidas. É uma boa ideia. Olha, ano novo combina com a busca de novos horizontes, certo? Então, pensando nisso, muitos estudantes aproveitam esse tempo de férias escolares para buscar um estágio. Mas, para aproveitar melhor a experiência, é bom saber dos direitos que todo estagiário tem. Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias. Por isso, a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente, do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado, você chega... Eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio ou superior, alguns dos direitos são Cargo horário é máxima de 30 horas semanais. 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale-transporte. No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale-transporte são facultativos. O tempo máximo de contrato é de dois anos. Se o estágio for usado de forma irregular, é caracterizado vínculo de emprego e a empresa poderá ser penalizada com uma autuação e também ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao empregado que estava mascarado como estagiário. Bom, como vimos aí na reportagem, estagiários têm uma série de direitos, mas têm deveres também como cumprir a carga horária e as funções estipuladas em contrato. Em caso de problemas com a empresa contratante, o estagiário pode procurar um dos postos do Ministério do Trabalho. No site que aparece aí na sua tela, há uma lista completa desses postos. Para fortalecer o turismo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores está implantando o visto eletrônico para visitantes estrangeiros. Os australianos, desde novembro, já podem usar o chamado Evisa. E até o final de janeiro, mais três países serão beneficiados com a novidade. O turismo é parte importante da economia brasileira. Dados do governo mostram que o setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros e representa 8,5% do PIB direto e indireto do país. E para fortalecer a área, o governo tem investido em ações que facilitam a vinda de estrangeiros ao país. Uma delas é o Evisa, o Programa de Visto de Visita por Meio Eletrônico. A pessoa faz o pedido do visto, seja por um computador, seja por um app no celular, encaminha documentos muito básicos por internet, como foto e cópia do passaporte, e em poucos dias recebe autorização para viajar para o Brasil, que é o visto eletrônico. O visto eletrônico já está valendo para visitantes da Austrália desde novembro. O próximo país a ser beneficiado será o Japão, em 11 de janeiro, seguido pelo Canadá no dia 18 e pelos Estados Unidos em 25 de janeiro. Juntos, esses países foram responsáveis por mais de 60% da demanda de vistos de turismo para o Brasil em 2016. Por telefone, conversamos com a Cristiane, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela contou que o ex-marido norte-americano sempre passava um bom tempo juntando os documentos para ir ao consulado. Ela acredita que com a facilidade do visto eletrônico, mais pessoas devem visitar o Brasil. Todas as vezes que meu ex-marido precisava de renovar o visto, era uma burocracia muito grande. Então, eu acredito que esse visto eletrônico vai facilitar muito o trâmite para as pessoas não só terem essa facilidade de burocracia, mas pessoas virão visitar o país pela facilidade que esse visto eletrônico dará a todos. Com essa facilidade, a pessoa vai obter um visto de uma forma mais rápida, mais cômoda e o próprio funcionamento de toda a rede consular brasileira será mais eficiente. O e-visa brasileiro custa 40 dólares americanos, tem validade máxima de 2 anos e não exclui a possibilidade de o interessado solicitar visto na forma tradicional, que pode ter validade de até 10 anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.